Temporada 2017 Do amador ao profissional A equipe dona da bola Marca um golaço Vem vibrar, torcer e gritar gol Com a gente Ele entrou agora, tá com vontade Fábio, o dono da quatorze Na intermediária, contrária, pois na frente Clariou, vai bater pro gol O coração, tá na raça Tá na rede Fábio, amplia a contagem A pintura do gol fica por conta dele Arone Santos É, o Fábio entrou Ele entrou com muita vontade e arriscou de longe Bateu lá no meio da rua A bola foi morrer no canto esquerdo do Bruno Marcos O fundo do gol Cruzeiro 2 2 para o Cruzeiro, 0 para o Verdão E com esse 2x0 do Cruzeiro de Luz O Gol de Ouro pode chegar ao garantir A classificação em primeiro lugar E a dona da bola É show de bola É maravilha Amém A CIDADE NO BRASIL